Olá, queria apresentar-vos o professor Pedro Veiga. O professor Pedro Veiga é professor catedrático da Universidade de Lisboa. É reitor, é sido diretor da Fundação pela Computação Científica Nacional, que coordena toda a distribuição de internet para as universidades e por alguns outros serviços. Igualmente, é sido pro-rector da Universidade de Lisboa e é, neste momento, responsável por a evolução da qualidade da ensinança nas áreas da Computação Científica. O que pediu o professor Pedro Veiga para compartilhar com nós é o seu conhecimento e a sua sabedoria relativo aos processos de evaluação que aí estávamos trabalhando em um curso que é coordenador. Pedro, muitas gracias por estar conosco e te agradeceria que pudéssemos ensinarnos e compartilhar a sua experiência de evaluação, digamos, mista, uma parte presencial e outra parte à distância, que has implementado no seu curso. Olá, buenas. Em primeiro lugar, desculpem o meu espanhol, é mais um portuñol, vou tentar o melhor para que me entendam. Agradeço a António Reis invitar-me para falar um pouco da minha experiência. Tenho experiências em várias áreas. Como António disse, na apresentação fui responsável pela rede acadêmica e de investigação portuguesa e, nesse contexto, pude fazer muitas experiências, mas vou falar de uma específica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa de que eu era responsável. e, falando muito rápido do curso e do seu contexto, foi com a introdução do processo de Bolonha, se decidiu na Faculdade de Ciências que todos os estudantes que entraram pela primeira vez deveriam ter dois cursos que se consideram fundamentais na universidade. um curso de inglês, de língua inglesa, e um curso de homogeneização das conhecências em informática para os estudantes. Inicialmente, foi um desafio fazer este curso porque todos os anos tínhamos cerca de 1.200 alunos e não podíamos, não era possível, ter muitos recursos de pessoas para tantos estudantes. Ademais, era um curso que, de um ano para o próximo ano, era quase o mesmo. Assim, decidimos fazer uma utilização massificada das tecnologias de informação para tornar mais eficiente o processo de ensinança e, ao mesmo tempo, ter uma qualidade de avaliação muito robusta e muito grande. Todos nós sabemos que as universidades se distinguem em diferentes aspectos. A qualidade dos seus professores a fazerem a investigação e a fazerem a ensinança, a qualidade e o modo como fazem a certificação das conhecências dos estudantes. Se sabe que há instituições que são mais erregentes sobre os estudantes e outras que não são tão erregentes para ser simpáticos. Há casos em que os estudantes fazem seus cursos e as conhecências que têm são flacas. E, portanto, algo muito importante na instituição, em complemento da qualidade da ensinança, é a avaliação. certificar que um estudante tem uma certa quantidade de conhecimentos ao fim do semestre e atribuir um grado que seja uma clasificação da quantidade das conhecências. Isto é muito importante porque pode ser a fronteira entre uma instituição credível e uma instituição não credível. Este curso que tínhamos, que era uma introdução às tecnologias de informação, tinha diversos módulos. Um módulo de introdução às tecnologias de informação, um outro módulo de introdução à tecnologia de internet, especificamente, as ferramentas internet, um outro módulo de introdução às tecnologias associadas ao escritório eletrónico, ao processamento de texto, folha de cálculo e apresentações. É algo que muitas vezes pensamos que todos os estudantes que chegam à universidade já sabem. E, efetivamente, há cada vez mais estudiantes que dominam essas herramientas, mas há estudiantes que têm muito pouca prática ou sabem fazer uma utilização muito básica. Depois, havia um outro módulo de ensinança associado à utilização de pesquisas bibliográficas no mundo universitário. Os estudantes vêm, podemos dizer, creio que em espanhol é também válido, viciados em Google. Pensam que Google resolve todos os problemas e há que apresentá-los o modo como se faz a evaluação de trabalhos científicos, a publicação científica e que ferramentas temos. Incluso em Portugal temos algo que chamamos a Biblioteca Científica Digital, onde os estudantes têm acesso a quase 20 mil revistas científicas. E, portanto, há este módulo de ensinar aos estudantes a como se fazem pesquisas na universidade. E, finalmente, há um módulo que fala um pouco de criminalidade informática, critérios e posturas éticas face às tecnologias de informação. E estes módulos, que acabei de descrever-lhe um módulo muito sencillo, têm muitas ou poucas variações cada ano. E todos os 1.200 estudantes necessitam de frequentar estas classes. Assim, se criaram módulos em vídeo onde estes assuntos são tratados e os estudantes numa base voluntária e modo assíncrono, dependendo das suas possibilidades, podem frequentar estas aulas que estão pré-gravadas. Depois, há a componente de evaluação que agora vou gastar um pouco mais de tempo a tentar explicar. A evaluação para nós é muito importante porque, como disse, é algo que é necessário para acreditar a instituição. uma instituição que tem sua credibilidade se o mercado de trabalho reconhece que os estudantes que saem da universidade e as classificações que têm são, na boa medida, da qualidade dos estudantes. E, portanto, é necessário ter um sistema de alta qualidade. E, para nós, a parte presencial é, com o estado atual do desenvolvimento de tecnologia, muito importante. E, portanto, a evaluação tinha duas partes. Uma parte de quizzes na plataforma Moodle em uma sala. Preparámos antecipadamente um banco de centenas de perguntas. As perguntas são perguntas tipo teste americano, de escolha múltipla, ou perguntas de empareamento, empareramento, creio que se disse assim em espanhol, de conceptos. Os estudiantes em grupos de 32, que é o número de computadores que temos em cada sala de evaluação, se colocam cada um diante de uma pantalla e têm media hora para responder às perguntas deste teste. Os estudiantes estão emplaçados um ao lado do outro, mas como as perguntas são escorridas aleatoriamente, é quase impossível que dois estudiantes em pantalhas próximas tenham a mesma pergunta. E portanto, isto é o método que ha funcionado muito bem e quando depois de média hora o estudiante termina, nós temos de imediato a classificação que é calculada pelo computador central onde funciona a plataforma mudo. Depois, há uma outra componente que é muito mais pesada em recursos humanos e que consiste em um trabalho individual de cada aluno. Basicamente, o estudiante, o aluno, tem de fazer um relatório sobre um pequeno projeto que envolve a utilização de Excel, eles calcularam por rentagem do custo de um seguro em várias situações. Depois, tem de fazer um relatório com o processador de texto com uma certa estrutura. É impressionante a quantidade de estudiantes que chegam ao primeiro ano da universidade e não tem uma noção correta da estrutura de um relatório, da capa de cobertura, identificação, o índice, o resumo do relatório, o relatório e suas diferentes secções, a bibliografia, e, portanto, cada estudante tem de fazer um relatório e também uma apresentação Powerpoint, planejada para cinco minutos. O relatório e a apresentação Powerpoint são evaluadas individualmente por professores, de facto, há uma professora que é responsável por reuniões com todos os estudiantes. É um trabalho intensivo, mas é a filosofia que nós utilizamos para tenermos confiança que os estudiantes foram responsáveis, cada estudiante foi responsável por fazer seu trabalho. Portanto, a evaluação é feita com uma metodologia que consiste em uma prova presencial feita diretamente no computador, um trabalho que é feito autonomamente por cada aluno, e nós sabemos que os alunos falam uns com outros, e pode haver possibilidade de, como chamamos, uma inspiração de seus colegas, mas depois, como há uma entrevista individual para cada estudante, essas situações se conseguem filtrar. E esta parte do relatório tem um peso de só 30% na classificação final. A parte mais importante é o 70% da evaluação individual feita pelo ordenador. E, portanto, já teremos experiência deste curso funcionando durante 8 anos. Há sempre algo a melhorar, sabemos que na universidade estamos sempre tentando melhorar o que hacemos, mas não temos identificado grandes problemas, quase todos os estudiantes estão muito contentes com a parte formativa, os cursos de vídeo, que podem ver quando querem em casa, se algo que não entendem podem voltar um pouco atrás e ouir de novo o que o professor disse. Claro que há também documentação escrita para apoiar cada módulo e, portanto, a certificação das conhecimentos dos estudantes é feita como descrevi. E, portanto, creio que com esta apresentação cumpri o que António me tinha perguntado, mas se há algo que me olhe olvidado, falar para uma pantalla é bueno, mas tem alguns problemitas também. António, se há algo mais que queres saber, pergunta. muito graças docentes, grande pressão sobre a evolução informática. E, igualmente, tem uma qualidade muito grande, que é exatamente a preocupação que nos has ensinado de a evolução certificativa. Com o compromisso de estarmos trabalhando neste contexto à distância, e que não podemos fazer certificações presenciales, que recomendarias que fazer? Digamos, nós habíamos utilizado a plataforma Moodle definindo um conjunto de atividades que os alunos tinham que fazer, e haciéndolo, digamos, todo isso estava registrado e, automáticamente, o aluno teria como que uma informação de controle de situação, e, igualmente, os tutores poderiam não somente evaluar o grupo e aluno o que havia realizado, como havia realizado, etc. Na ava ava teníamos umas quantas atividades que seria somente cumprir outras, outras eram atividades de auto ava outras eram evaluación de grupo digamos, cada um tinha que atribuir classificação aos seus companheiros e, finalmente, tínhamos uma parte com uma relatória final que era evaluada pelos autores. Que te parece? Como recomendarias tu fazer isto? Digamos, não tem que inventar a rueda , mas tem que otimizar o processo com os recursos que temos. Que sugerências nos dás com a tua experiência? Devo dizer que não é sencillo fazer sugerências em uma área que é muito nova. Durante muitos anos as universidades tiveram fazendo a certificação e a evaluação formativa usando métodos tradicionais. Há novos desafios com estas tecnologias. Devo dizer que sou um pouco conservador no que respeita à evaluação dos estudiantes. Há algumas alternativas que as novas tecnologias permitem, mas quanto a atribuir um certificado de um grado, nós temos de ter métodos muito robustos de certificar que uma classificação é de uma pessoa. Temos de ter certeza que é essa pessoa e que não há modo de... Quando não tens um perro, isso é verdade, mas quando não tens um perro, tens que ir a cazar com um gato. E este é um problema mental. Não, 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 há instituições, instituições, por exemplo, se eu tenho um acidente, se não não há um médico, eu tenho um problema na perna que está perdendo sangue, se não há um médico, posso recorrer a um curioso para parar a sangue, mas não é bom, e as universidades têm grande parte de sua reputação proveniente da qualidade da formação e da certificação de seus estudantes. Métodos que não tenham estes padrões de qualidade podem ser feitos por outras instituições, há também universidades mais credíveis e menos credíveis, as universidades de grande credibilidade, devo dizer que não creio que seja possível facilitar, ser um pouco menos robustos. Se podem passar certificados de frequência, certificados de participação, mas o certificado universitário de universidades de reconhecidas internacionalmente de qualidade têm de ter métodos muito robustos de certificar que um estudante passou todos os padrões de formação de instituição. Me desculpe se sou um pouco conservador, talvez por minha idade, não estou preparado para dizer que seja possível sem uma identificação robusta. Claro que podemos fazer, por exemplo, posso imaginar um entorno em que o estudante está à frente de uma ordenadora com uma câmera e estou controlando que o estudante está solo e que não há possibilidade de ter alguém em as cercanias que lhe está dando as respostas. Portanto, se pode pensar em entornos tecnológicos, mas estes entornos tecnológicos são também muito recentes em pessoas, porque se o estudante do outro lado está em frente de uma pantalla com uma câmera, do outro lado tem de estar uma persona fazendo a confirmação. Talvez dentro de alguns anos, substituindo a pessoa, possa existir um robô que esteja certificando que não há sonido proveniente de outras fontes. Mas lá certificação aqui nas universidades sim? Isso é verdade. Mas o que queremos dizer é que há distintos níveis de certificação. Exatamente. E poderemos dizer que teremos um nível médio... Desculpa, António, há diferentes níveis de certificação e há diferentes qualidades de instituições de certificação. Por exemplo, se vamos aos Estados Unidos, um estudante de MIT ou de Stanford, todas as pessoas sabem que é muito melhor que uma universidade estadual do Ohio. Em linhas generales. E, portanto, se deve entender que há estudiantes que passaram sistemas de universidades de alta qualidade e estudiantes que provenem de instituições que não são tão erricentes e não passaram mecanismos de controle de qualidade tão erricentes assim como os coches. Quando se compra um coche se pode comprar um coche se tens mais dinheiro de a marca X ou se não tens tanto de uma marca K que tenham um controle de qualidade maior. e creio que isto é algo que no futuro vai ser cada vez mais importante porque nem para todas as profecciones são necessárias pessoas de universidade de topo e portanto haverá universidades que terão critérios de evaluação menos rigorosos mas para o mercado de trabalho também será suficiente imagínate o problema é que neste momento o que queremos fazer é dar uma capacidade a professores claro isso é muito importante se a certificação é uma certificação de altíssima qualidade isso tem que vir a universidade a fazer o controle do seu aprendizado e efetivamente o que ele aprendeu mas se queremos ter um promissão de um compromisso e queremos fazer cursos a custos muitíssimo baixos isso não é possível ter um fator sim claro há países e regiões que têm necessidade de elevar o nível de competências médias de sua população e para este efeito a matificação com os MUCES é muito importante e é uma herramienta fundamental mas na sociedade sabemos que há pirâmide nós não precisamos que todos tenham um doctorado ou que sejam engenheiros arquitetos médicos também precisamos de outras profecciones com menos erricência e portanto há lugar para diferentes instituições diferentes métodos de avaluação dependendo do nível da pirâmide que queremos preencher de capacitação de professorado desde há um pouco mais de 10 anos digamos que sendo 30 alunos por ano eu tenho formados 300 alunos neste momento para que se eu vou fazer um curso massivo em que ao revés de tener 30 alunos eu vou tener 3.000 ou 30.000 eu posso fazer uma capacitação de 200 300 1.000 de pessoas em 5 anos e isto não é uma evolução isto é uma revolução e para dar o mínimo de certificação a que se envolvido não vou distinguir entre um 9 e um 10 porque vou distinguir entre um apto e um não apto porque digamos o detalhe da africção não é o mesmo se o fazemos totalmente a distância por isso pero que temos que tener a noção de um que não sabe nada de outro que há cumprido o mínimo de conhecimento sobre aquilo que é o continuo do curso e isto é basicamente o objetivo fundamental e de tus palavras digamos tu o que queres dizer e com muita propriedade é que temos que tener muito cuidado quando vamos aferir em milímetros e repare que eu estive hablando de em torno de minha universidade a universidade de Lisboa é a maior universidade portuguesa é a melhor colocada nos rankings internacionais nos rankings ibéricos estamos muito ibero-americanos estamos muito avançados e portanto é uma universidade que é muito arrogante e portanto utilizamos métodos que necessitando recursos humanos para hacer a certificação é necessário para aqui é totalmente distinto é um contexto de universidade que pode dar sus certificados de qualquer maneira e os certificados tenham digamos um grado de detalhe muito grande mas aqui o que queria escutar é a segunda questão não é a primeira porque a primeira habíamos escutado como organizas as coisas utilizando métodos a distância métodos presenciales etc aqui é dizer que me sugere para fazer isto digamos uma solução de compromisso entre de totalmente à distância e dar digamos uma opinião com um mínimo de credibilidade sobre o aprovechamento de nossos alunos me parece que estamos creio creio que temos uma base para discussão deste tema no futuro não é um tema cerrado há muita discussão que se pode fazer eu procurei com a descrição de o entorno de ensinança mesclada e evaluação também mista explicar os desafios que enfrentamos e como resolvemos mas não é um tema cerrado há muito trabalho a fazer e portanto muito obrigado muito obrigado por compartilhar com nós a tua experiência a tua sabedoria tudo aquilo que has aprendido em tua vida profissional e vamos continuar o debate muito obrigado cumprimentos adiós tchau tchau